Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 105 de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Para a nossa aula de hoje, você precisa ter aí o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, para que você possa ir fazendo as anotações durante a explicação. E o assunto hoje será a parte 5 do estudo dos verbos. Hoje nós iremos finalizar então com os tempos verbais do modo imperativo. Nossos objetivos são rever os tempos verbais do modo imperativo e conjugar verbos no modo imperativo. Muito bem, pessoal, então o último dos três modos, né? A gente já estudou lá o modo indicativo, já conheceu os tempos, né? Os modelos de conjugação, já estudamos o modo subjuntivo e hoje então por último, né? Veremos aqui o modo imperativo, que é o modo usado para dar uma ordem, uma advertência ou até mesmo, né? Um conselho, um pedido, mas é mais no sentido mesmo de ordenar, né? Empregado, então, quando a gente deseja fazer um pedido ou dar uma ordem a alguém, o modo imperativo é o modo verbal com menos tempos verbais, se a gente comparar com o subjuntivo e o indicativo, né? Então, esse aqui é um modo, assim, mais enxuto. Vamos ver aqui essa tirinha da Mafalda que eu trouxe para ilustrar esse tema de hoje. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Então, a Mafalda ali, né? Ela está empregando verbos no modo imperativo, porque ela está ouvindo isso na televisão, ela ligou a TV e as pessoas, né? Fazem lá os comerciais, as propagandas, porque o modo imperativo é um modo bastante utilizado nos textos publicitários, né? Nas propagandas. E aí, ela está repetindo ali as falas, né? Que ela ouve, principalmente com relação ao verbo, porque é o verbo da ordem. Ele te manda fazer. Então, esse use, compre, beba, coma, prove, são todos os verbos que estão no modo imperativo. O modo imperativo, ele é dividido apenas entre modo afirmativo e modo negativo, ok? Sendo que o último, né? O modo negativo, ele só vai ser acrescido do advérbio de negação não. E mais o verbo, né? Para a gente fazer a conjugação deste verbo aí. Então, no modo imperativo, também não é possível conjugar o verbo na primeira pessoa do singular, que é o eu. Por quê? Porque não tem como dar uma advertência, ser um direcionamento ou uma ordem para si mesmo, não é mesmo? Então, se eu sei que eu tenho que fazer algo, eu simplesmente vou lá e faço, eu não preciso dar essa ordem para mim mesma. Então, a gente não vai ter a conjugação na primeira pessoa do singular, ok? As demais, todas têm. Exemplos, então, de frases que estão aqui no modo imperativo. Olhem lá. Então, aqui algumas estão dando ordem, outras estão aconselhando, mas todas elas empregam o verbo no modo imperativo, né? Que ela ocorra, faça, venham, fume, faça e esqueça. Algumas também estão no modo imperativo negativo, né? Então, não corra, não fume e não esqueça. Veja que para formar o imperativo negativo, basta colocar o não na frente do verbo. É muito simples, né? Vamos falar um pouquinho, então, do modo imperativo afirmativo. Nesse tempo verbal, a formação da oração, ela é feita através de uma afirmação. Então, olha lá. Compre esta blusa e traga uns potes de geleia. É uma frase afirmativa no sentido de dar uma orientação, uma ordem. Para a conjugação do verbo no imperativo afirmativo, a gente repete a mesma forma do presente e do indicativo para a segunda pessoa do singular, tu, e para a segunda pessoa do plural, vós, tá? E ainda precisamos retirar o S no final do verbo e colocar esse verbo na frente do pronome. Então, olha como é que é no presente do indicativo, já que esse daqui vai ser a minha base, a minha orientação. Tu andas, vós andais. O que eu vou fazer lá no imperativo afirmativo? Eu vou pegar esse modelo aqui do presente do indicativo, vou eliminar o S do verbo e vou começar com o verbo, tá? No imperativo, a gente começa com o verbo. Então, como que fica? Anda tu e andai vós. Então, para estas duas pessoas aqui, a segunda do singular e a segunda do plural, que é o tu e o vós, a gente procede desta forma. Para a conjugação da primeira pessoa do plural, que é o nós, e a terceira do plural, que é o eles ou elas, a gente usa o verbo da mesma forma do presente, só que agora do subjuntivo. Então, vejamos como é que fica. Está aqui o exemplo com o presente do subjuntivo. Que nós andemos, que eles andem. O que é que eu vou fazer? Vou repetir esse verbo lá, mas eu vou começar pelo verbo, eu vou deixar o pronome depois. Então, no imperativo afirmativo fica, andemos nós, andem eles, ok? Procedemos, então, desta maneira. E aqui, a professora colocou, então, a tabelinha, né? Das três conjugações no imperativo afirmativo. Então, tem um modelo aqui, um exemplo de conjugação verbal, para verbos que terminam em ar, seguindo esse modelo do chamar, para verbos que terminam em er, seguindo aqui o modelo do beber, e para os verbos que terminam em ir, que vai seguir o modelo do dividir. Vejam, a primeira pessoa está aqui, é o eu, não tem verbo conjugado ali. Então, não tem primeira pessoa do singular no modo imperativo. A gente começa a conjugar a partir da segunda pessoa do singular, do tu, ok? Muito bem. Vamos ver, então, né? Essa questão aqui. Chama tu, chame ele, chamemos nós, chamai vós e chamem eles. Então, dessa forma, você vai conjugar o verbo, que termina em ar, no imperativo afirmativo. O verbo beber, ó. Bebe tu, beba ele, bebamos nós, bebê e vós e bebam eles. E o dividir, divide tu, divida ele, dividamos nós, dividi vós e dividam eles. Então, usa, né, esse modelo para conjugar outros verbos. Vamos ver se a gente tivesse que conjugar aqui, então, por exemplo, o verbo escrever, né? Vamos pegar o modelo do beber, porque a terminação é a mesma. Então, escreve tu, escreva ele, escrevamos nós, escrevei vós e escrevam eles. Ok, pessoal? Então, fica fácil, né? É só colocar dentro do modelo certo, né? Terminou em ar, é o modelo do chamar. Terminou em ir, é o modelo do beber. Terminou em ir, é o modelo do dividir. Modo imperativo negativo. Então, nesse tempo verbal, para a gente formar uma oração no imperativo negativo, né? Que trata-se de uma negação, a gente só vai acrescentar o não na frente do verbo. Exemplos? Não compre esta blusa e não tragam os potes de geleia. No verbo não vai mudar nada, né? Eu pego lá o mesmo modelo do afirmativo e só coloco o não na frente. Para conjugar, então, o verbo, né? Imperativo negativo, basta usar a mesma forma que o presente do subjuntivo. Então, foi aquela última forma lá, né? O presente do subjuntivo. Tem aqui o modelo do presente do subjuntivo e como que fica no imperativo negativo, ó. Então, segue esse modelinho aqui. Claro que lá no imperativo não vai ter o que, né? Por quê? Porque só tem o que lá no presente. Eu estou falando de imperativo negativo. Eu só vou usar a mesma forma verbal. Começo com o adverbo de negação, que é o não. Então, coloco o verbo que está igual aqui, coloco igual ali. E os pronomes eu coloco depois do verbo. Então, no imperativo negativo vai ficar. Não andes tu, não ande ele, não andemos nós, não andeis vós e não andem eles. Vamos ver a tabelinha, imperativo negativo e o exemplo de conjugação verbal das três situações, né? Do chamar, do beber, do dividir. Então, primeira, segunda e terceira conjugação. Não tem a primeira pessoa e a partir da segunda a gente pode conjugar. Não chameis tu, não chame ele, não chamemos nós, não chameis vós e não chamem eles. Não bebas tu, não beba ele, não bebamos nós, não bebais vós, não bebam eles. Não dividas tu, não divida ele, não dividamos nós, não dividais vós e não dividam eles. Então, só quero, por exemplo, formar uma frase ali e dizer para a pessoa, não divida esse bolo com ninguém. O que eu coloquei ali? Eu coloquei o ele, né? Terceira pessoa. Não divida esse bolo com ninguém, ok? Muito bem, então vamos adiante, né? Para conseguir conjugar o verbo no modo imperativo, permite-se trocar a terceira pessoa do singular, que é o ele, pelo pronome você e a terceira pessoa do plural, que é o eles, pelo pronome vocês, né? Então, o ele e o eles eu posso trocar por você e vocês aqui no modo imperativo. Chame você, chamem vocês, não chame você, não chamem vocês. Então, voltando aqui na tabelinha, né? O ele e o eles eu posso trocar por você e vocês no modo imperativo, né? Para facilitar a conjugação verbal, ok, pessoal? O modo imperativo é o modo mais curtinho, né? Porque ele só tem o afirmativo e o negativo. Então, agora vamos lá aos exercícios, fazer lá treinos de conjugação do modo imperativo para fixação aí desse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto